Necessária, porque não se pode terminar tudo de uma vez, tem uma transição que é obrigatória, mas com respeito, com dedicação. Mostramos aqui também que é possível avançar na formação técnica. No céu, como é que chama o céu? Caminho do Mar, que é um belo nome. Nós temos aí escola técnica à noite. E nós vamos turbinar, não sei se todo mundo sabe aqui, mas no governo do Estado nós aumentamos 40 mil vagas.